Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é feriado, dia das crianças, feliz dia das crianças para todas as crianças. Um beijo para todas as mamães, os papais que me acompanham. Eu estou aqui na casa da minha mãe. Hoje vai ter um almoço, vai ter brincadeiras, vai ter também aqui um bolo, porque festa de criança tem que ter bolo e salgado. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, do nosso feriado 12 de outubro, dia das crianças. Eu estou aqui com o meu Miqueias. Vamos lá? Estou aqui na casa da minha mãe. Olha a gente. Depois de muitos dias desejando a fava da minha mãe. Oh Glória, chegou. Chegou o dia de eu comer fava, o dia das crianças. Eu e Miqueias vamos comer fava agora. Fava, deixa eu mostrar aqui. Arroz, farinha e salada. Vamos ver quem está com braços usados, quem está com a cabeça baixos. Ah, como a gente pega essaizada. É um bocadinho. 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 Eu quero ver quem é o mais desmalar. É um bocadinho. É um bocadinho. Um pouquinho, se a caça bem, a criança é mais desampalada, mais animada. Não acha que você é bonita, beleza? Vamos lá, vai começar do curso. Vai, gente. 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 Vai. Vai, gente. 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 Vai, like,ondi. Vai, gente. I'm really fine Eu pensei que eu esqueci de esquecer A印象 que me lembrou um pouco I'm really fine Hey, hey, yeah I can't control Hey, hey, yeah I miss you, baby Hey, hey, yeah 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나 날 없이 걸었었던 너와의 마지막 밤 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 Hey, hey, yeah Hey, hey, yeah Hey, hey, yeah 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 조금은 서툴었던 그래서 더 생각나는 밤 자꾸 뒤척이게 돼 준비하지 못한 이별이라 그랬었나봐 수요일 밤이 우리 헤어졌던 수요일 밤이 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤이 마지막 밤이 기억나 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 기억나지 않게 Hey, hey, yeah I can't control Hey, hey, yeah I miss you, baby Hey, hey, yeah 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게 기억나지 않게 hope 아 감사합니다 아 저기 너무 . Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti